E infelizmente, infelizmente, o Flávio Bolsonaro, filho dele, está cantando essa bola agora, dando entrevista e anunciando, né, num esforço de normalização da violência política. Vai lá, Bob Fruir. É isso, foi uma entrevista à CNN. O senador disse, ele defendeu a realização desse ato no 7 de setembro contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o Flávio Bolsonaro, essa manifestação será um grito de socorro da população. Ele afirmou o seguinte, abre aspas para o Flávio, O político tem que brigar pela preferência do povo. Não é um membro do judiciário que tem que brigar por isso. Mas as próprias pessoas estão se vendo motivadas a irem para a rua no 7 de setembro esse ano, exatamente para se somar a esse grito de socorro que o presidente Bolsonaro está dando para a população. Me ajude, você está vendo o que está acontecendo com o Brasil. Vamos ter uma democracia que a gente não está tendo hoje. Então, é isso que motiva as pessoas. O que é que dá razão para a pessoa ir para a rua no 7 de setembro? É o Bolsonaro ou são essas poucas pessoas do Supremo? Está aí. Volta o padrão da campanha eleitoral quando o outro filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, disse que se poderia fechar o Supremo com um soldado e um cabo. Um cabo e um soldado. Não precisava nem de jipe, é isso. Volta a ser esse padrão. De transformar um poder da república em inimigo da população. Sabe o que é? O que há de novo nisso, na estratégia da extrema-direita? Nada. Da extrema-direita não, dos autoritários. Eu acho engraçado que se fale de venezuelização do Brasil, nada é mais parecido do que a estratégia adotada pelo Hugo Chávez, do ponto de vista da relação com os poderes, do que isso que faz Bolsonaro. E outros autoritários, aí de direita. O autoritarismo. Não, eles são diferentes, eles têm conteúdos diferentes, claro. Mas há de comum a disposição de atropelar as instituições, acusando-as e a imprensa, né? Porque a imprensa também apanha, não é isso? Em todos esses lugares. De não me deixar governar. E aí o deixar governar significa governar para os seus. Ah, mas então por que ele não concorre? Se ele tem a maioria, ganha. Porque aí ele então inventa. Não, mas aí a urna está fraudada. Eu não vou conseguir ganhar. Porque o resultado já está definido. Como se ele, toda a família, não tivesse sido eleito segundo esse sistema. Isso aqui que o Flávio está falando é muito grave. É meio marcar uma data para a marcha. Antes da eleição. Então, assim, o Supremo não me deixa governar. As urnas estão fraudadas. Há uma grande conspiração contra mim. Então, eu vou virar mesmo. 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 Eu vou virar mesmo.